Estamos em maio, mês de conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Ele é responsável pela absorção de nutrientes e é parte fundamental de um complexo sistema que tem a ver com a nossa saúde física e mental. No programa de hoje, vamos conhecer como é que funciona esse órgão, como cuidar dele e evitar doenças. Fique com a gente! Vamos receber virtualmente aqui o médico gastroenterologista Luciano Kowalski Coelho, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e também pós-graduado em doenças funcionais e manometria pelo Hospital Albert Einstein. Dr. Luciano, prazer recebê-lo aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vindo! Rafaela, é um prazer também. Saudações a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, um honroso convite, estar falando um pouquinho sobre saúde e prevenção de saúde nesse programa. Isso, e falar de intestino, um órgão que merece toda a nossa atenção, né, Dr. Luciano? Pois é, Rafaela, nos últimos anos, a comunidade científica tem voltado bastante a atenção, né, aos trabalhos, estudando cada vez mais esse órgão, não só o intestino, mas o aparelho digestório como um todo, e a importância dele que está sendo vista, né, e evidenciada a cada nova pesquisa, que o nosso aparelho digestório não é só um órgão unicamente para digestão, digestão, para absorção de nutrientes, ele é muito mais além do que isso. Eu acho que é isso, sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no nosso bate-papo de hoje. Sim, e eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, então, né, quais são as principais funções do intestino e qual a importância dele para o nosso organismo de uma forma geral. Então, o aparelho digestório, né, desde a boca até o ânus, né, o nosso, desde quando a gente ingere um alimento, ele passa por vários processos mecânicos e químicos para que seja feita a digestão propriamente dita, que sejam absorvidos os nutrientes e seja eliminado aquilo que não é interessante para o organismo, né, então, o que não interessa vai fora, então, no bolo fecal. E o aparelho digestório, e o intestino, nós temos dois, vamos dizer assim, nós temos duas áreas no intestino, nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, ele é, a função dele principal é o quê? É terminar, é complementar a digestão que foi iniciada no estômago, é melhorar, é diminuir as partículas, os nutrientes para que eles sejam absorvidos pelo intestino e todo esse material, então, ele é absorvido, passa pelo fígado e depois, então, ele é, vamos dizer assim, ele é refinado, ele é depurado para que, então, ele cumpra as funções de nutrição. E o intestino grosso, ele, então, o que ele faz? Ele recebe aquilo que não foi digerido, ele também faz uma certa, as bactérias da nossa flora, do intestino grosso, eles fazem uma segunda reciclagem e depois, então, é eliminado o que não interessa nas fezes. E explica para a gente por que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, Rafaela, o que acontece? É que, nos últimos tempos, começou a se perceber que, com o avanço das pesquisas, que nós temos mais, nós temos um plexo, né, mio-entérico que envolve todo o nosso trato digestório e que esses neurônios, eles conectados, nós temos mais neurônios no aparelho digestivo, no nosso intestino, do que no próprio cérebro. Isso começou a chamar muito a atenção, por quê? Porque, então, nós temos uma rede que é quase tão importante para o sistema nervoso central. E aí começou a se estudar qual é a influência desse plexo nervoso no nosso organismo como um todo. E aí começou a se ver que ele tem uma função extremamente importante no controle do nosso humor, do nosso bem-estar, de vários hormônios que também são secretados e vários neurotransmissores. Hoje nós já sabemos que o nosso intestino, ele secreta a grande maioria dos neurotransmissores que vão agir no cérebro. Quando há antes, há uns anos atrás, isso era uma coisa que não vai dar nem pensado. Você achava que todos os neurotransmissores eram produzidos e agiam no próprio cérebro. Hoje a gente já sabe que nós temos um verdadeiro eixo, que é o eixo cérebro-digestivo. Ele está sempre em comunicação e isso é extremamente importante para toda a nossa função vital. Além dos neurônios, o nosso aparelho digestivo, o nosso intestino é habitado também por micro-organismos, vírus, fungos, bactérias. É a chamada microbiota intestinal ou flora intestinal. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa microbiota, para que ela serve, qual a função e a importância dela. Então, complementando a minha fala, você descobriu que nós temos um plexo nervoso extremamente rico, extremamente complexo, e que depois, com as pesquisas, começou a se ver que a nossa flora digestiva, as nossas bactérias, os fungos, os vírus que habitam esse trato digestório, eles é que são responsáveis por essa regulação. Eles são, vamos dizer assim, os mediadores que vão dizer o que deve ser produzido, o que não deve ser produzido, qual o hormônio que deve ser liberado, e, inclusive, eles acabam controlando até a ação da própria célula intestinal, como se eles fossem os verdadeiros maestros de todo esse processo que vai levar à nossa digestão. Nós temos, então, bactérias boas e bactérias ruins no nosso intestino. A gente pode dizer isso? É, a beleza de tudo, de todas as descobertas, é que nós temos mais células de micro-organismos no nosso corpo do que as próprias células do nosso organismo. Então, veja só, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Nós temos mais neurônios no aparelho digestivo do que no cérebro, e nós temos mais células de micro-organismos que não pertencem ao nosso corpo, comandando, então, todo esse processo. Então, a partir daí, as coisas começaram a ficar mais interessantes, porque nós começamos a se ver o seguinte, que nós, então, desde a boca até o ânus, nós temos uma flora em que cada região tem uma flora específica, e que essa flora é diferente de cada um de nós. É como se nós tivéssemos uma carteira de identidade. Como nós temos a nossa digital nas mãos, nós temos, vamos dizer assim, uma identidade microbiológica. A minha flora não é igual à sua, mas, vamos dizer assim, é como se nós tivéssemos uma cidade em que os habitantes têm algo em comum. Então, nós temos uma flora que vai ajudar e uma flora que pode prejudicar. Quando nós temos uma alteração nessa flora, a gente tem uma coisa que a gente chama de disbiose. E a disbiose, então, é que vai levar à doença. E é aí que começou a se entender que, por exemplo, alterações nessa microbiota, nessa flora, quando a gente começa a ter um predomínio de uma flora prejudicial, a gente começa a ter doença. E a doença pode não ser só relacionada ao aparelho digestório. Ela pode ser até extra-digestiva, como diabetes, doenças autoimunes, artrite, doenças psiquiátricas também, até relacionadas com esquizofrenia, e várias outras que podem ser ocasionadas devido a esse descontrole, a essa desorganização da nossa microbiota. E o que leva a esse descontrole, a essa desbiose? O que pode provocar essa desorganização das células e a gente acabar tendo mais bactérias ruins do que boas e atrapalhar tudo? Então, essa é a pergunta aqui de um milhão de dólares, né? Então, isso é o que hoje está se tentando buscar. Qual é a causa desse desequilíbrio na nossa microflora? Então, vários estudos já têm apontado que o uso de antibióticos, o uso de várias medicações, vários tipos de infecções, gastroenterísticos, podem levar a um desequilíbrio. Além disso, vários trabalhos têm mostrado que até a própria forma de nascimento pode interferir nessa microbiota. Por exemplo, eu tenho estudos que mostram que crianças nascidas de parto normal, elas têm uma microflora já diferente das crianças que nascem de parto cesariano, e que isso pode interferir com isso no futuro. Outra coisa, pacientes que são submetidos a radioterapia, quimioterapia, enfim, qualquer coisa que pode agredir o organismo, essa microflora, ela pode fazer com que haja um desequilíbrio e que as bactérias que são nocivas possam começar a predominar e aí trazer doença para esse paciente. A questão de hábitos de vida e alimentação também influenciam, também podem provocar essa desbiose? Essa é uma pergunta excelente. Nós temos hoje já, e isso muito bem estudado e documentado, que existem os alimentos que são prebióticos. Prebióticos quer dizer o seguinte, vamos dizer assim, o nosso aparelho digestivo, ele seria o solo. As bactérias seriam as sementes. E os prebióticos seriam o adubo. E o adubo seriam, então, os alimentos. Então, alimentos orgânicos, alimentos livres de agrotóxicos, alimentos extremamente ricos em fibras, são alimentos que seriam prebióticos e que eles auxiliariam essa colonização por essas bactérias do bem, essas bactérias que trariam benefícios para a gente para nos mantermos, então, saudáveis. E, do contrário, que alimentos que podem perturbar essa flora, que podem provocar algum tipo de problema? Alimentos gordurosos, frituras? Alimentos com conservantes, alimentos com agrotóxicos, alimentos extremamente industrializados, né? Tudo aquilo que o organismo, ele não foi preparado para receber e digerir. Assim, vocês vejam que, nos últimos anos, tivemos uma carga enorme de aditivos alimentares e substâncias que não foram programadas, que o nosso organismo não programou para digerir. Então, essas bactérias, elas acabam reagindo de uma forma diferente e até as nossas próprias células digestórias acabam reagindo de uma forma diferente, até com relação aos próprios transgênicos, né? Existem vários estudos mostrando isso, e isso pode alterar a nossa microbiota. A genética também contribui, também pode ser um fator? Esse é um outro ponto que tem sido também muito estudado, sido alvo de vários estudos, é que a nossa carga genética, ela pode definir a nossa flora e pode definir também algumas alterações, algumas predisposições que a pessoa possa ter, principalmente do câncer, né? E que isso possa... A pessoa pode ter geneticamente essa predisposição, mas que ela precisa de um gatilho para que isso aconteça. E esse gatilho seria uma alteração dessa flora, dessa microflora, por vários desses motivos ambientais que eu falei para você. E aí, doutor, quando é que a pessoa pode se dar conta, né? Quais são os sinais que ela deve ficar atenta para observar, nossa, alguma coisa não está indo bem aqui com o meu intestino, com o meu aparelho digestivo, está na hora de procurar um médico, enfim. Quais são os sinais de alerta? Primeiro, os sinais de alerta graves, né? Que isso deve chamar muito a atenção no paciente, para que ele busque rapidamente o médico, os sinais que a gente chama de alarme são emagrecimento, né? Sem causa aparente, alterações no hábito digestório, no hábito intestinal, e um sangramento nas fezes, né? Esse seria o principal sintoma de alarme que esse paciente tem que realmente... Alguma coisa está muito errada. Só que, felizmente, esses são os sintomas menos comuns. Agora, nós temos os sintomas mais comuns que a gente começa a observar no dia a dia, que é o quê? Esse paciente começa a notar que a digestão não está legal, ele começa a notar uma flatulência muito grande, ele começa a notar alterações no hábito intestinal, que é ou muita diarreia, ou intestino extremamente preso, alterações na forma das fezes. Esse paciente começa a notar que determinados alimentos, ele come e ele sente que a digestão não está adequada. Então, tudo isso são fatores que devem levar o paciente a procurar um médico para uma opinião, para ver se realmente vale a pena fazer uma investigação mais aprofundada, ou que, na grande maioria das vezes, é só corrigir alguns pontos que estão faltando, para que ele volte assim que bem. Maravilha. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, doutor? Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta então com muito mais informações. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e continuamos aqui o nosso bate-papo com o doutor Luciano Kowalski Coelho, falando hoje sobre intestino. Doutor, e aí a gente estava comentando aqui nos bastidores, o senhor falou que tem aumentado muito o número de casos de pessoas com alergias e com intolerâncias alimentares, e eu queria saber o que está acontecendo, o que tem provocado essas alergias, como é que está funcionando isso? Conta para a gente. Então, Rafael, na realidade a lógica de tudo isso acontece, eu vou tentar explicar de uma forma bem prática e objetiva. Imagine o nosso intestino como uma parede de tijolos, onde cada tijolo é uma célula. E entre um tijolo e outro, nós temos então uma argamassa, que é a junção intercelular. Já se sabe que a nossa microflora, a nossa microbiota, ela é responsável por manter essa junção ali firme e não deixar nada penetrar que não seja interessante para o nosso organismo. E o que nós estamos tendo, nós estamos agredindo o nosso aparelho digestivo hoje, o nosso aparelho digestório, justamente com aquilo que a gente já falou no bloco anterior, com agrotóxicos, com transgênicos, com corantes, com aditivos, e isso vai fazendo com que altere a microflora, e isso altera a permeabilidade intestinal. Então, quer dizer, que a junção entre as células fica mais frágil. E isso acaba permitindo que entrem substâncias que são agressivas ao nosso organismo, e o organismo tenta se defender disso. Ele se defendendo, ele promove o processo inflamatório, porque células de defesa vão migrar para a parede. E essa reação, essa batalha entre esses produtos que não são, que são nocivos para o organismo, eles acabam gerando um processo inflamatório, e isso acaba fazendo com que haja uma sensibilização para determinados alimentos. E aí nós estamos tendo, então, as intolerâncias e as alergias alimentares. E aí, quais são os sinais disso? Como é que isso se manifesta no corpo da pessoa? Então, vamos lá. Eu acho que vale a pena se definir o que é uma alergia e o que é uma intolerância alimentar. Alergia alimentar é quando nós temos uma reação imunológica, o nosso corpo reage imunologicamente contra um determinado alimento. Então, um exemplo muito clássico disso é a alergia à proteína do leite de vaca em crianças. As crianças entram em contato com a proteína do leite de vaca e elas desencadeiam um processo alérgico. As células de defesa vão lá e vão produzir um processo inflamatório. Um outro exemplo é a doença celíaca, que é uma alergia ao glúten. O glúten penetra na parede, esse glúten penetrando na parede, ele vai promover um processo de autoimunidade e isso promove uma inflamação. Ao contrário, a intolerância alimentar é uma dificuldade que o organismo tem de digerir determinado alimento. Quer dizer, começa a faltar uma enzima que vai digerir determinado alimento. E o principal exemplo que nós temos, o mais comum, é a lactose. Então, o paciente deixa de produzir uma enzima, que é a lactase, que ela é produzida na célula do intestino. Então, quando ele ingere a lactose, ele não consegue digerir o açúcar, que é a lactose, e aí sobra lactose e ele vai começar a ter os sintomas. Os sintomas da alergia e da intolerância, inicialmente, eles podem ser muito semelhantes, que são dor abdominal, formação de gases, o paciente pode ter a sensação de urgência evacuatória, quer dizer, ele come, tem vontade rapidamente de ir no banheiro, pode ter diarreia ou não, às vezes ele pode ter até constipação, isso não pode prender, mas, quando o paciente tem esse tipo de sintoma, ele deve procurar um médico, para que o médico, então, com a história clínica, com o exame físico bem feito, conduza qual é o tipo de exame, qual é o melhor diagnóstico que ele vai estabelecer para esse paciente. O senhor comentou aí, falou sobre inflamação, né, doutor? E quando é que essa inflamação pode gerar doenças, por exemplo, como depressão, ansiedade, problemas neurológicos e até questão de Alzheimer, né, a gente vê mal de Parkinson, em que momento? Rafael, essa tua pergunta é muito interessante e, justamente, ela tem sido o alvo de muitos estudos. O que acontece? Como eu falei para vocês, se a gente já teve essa compreensão que a nossa parede do aparelho do intestino, ela funciona como uma barreira e essa barreira, ela tenta se defender, com isso, ela recruta células de defesa e, ali, ela vai promover uma inflamação nessa briga, né, que ela vai ter contra essas substâncias nocivas, isso vai gerar um processo inflamatório e isso vai trazer um dano para a região, vai trazer um dano para a parede. E já se sabe que essa parede intestinal, ela produz várias, ela é responsável pela produção de vários neurotransmissores. Dentre eles, um exemplo é a serotonina. Você sabe que a serotonina, ela é um neurotransmissor do bem-estar. Quando a gente tem uma falta de serotonina, a gente começa a ficar mais depressivo, a gente fica ansioso. Então, por isso que a gente está começando a rever relatos, por exemplo, na literatura chinesa, que falavam que a saúde começa pelo intestino, né? Então, assim, que o paciente, quando não evacuava bem, ele ficava o quê? Ele ficava enfesado, né? E aí começou a se ter essa relação. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que tem sido muito estudado hoje. Então, e com relação a esse, essa falta de neurotransmissores que seriam enviados para o cérebro é que seria o estopim para essas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como outras, né? Doenças neurodegenerativas que têm sido estudadas. Então, parece que nós estamos evoluindo para uma... Claro que as pesquisas vão evoluir muito. Nós temos mais dúvidas do que respostas. Mas eu acho que o caminho está sendo muito bem trilhado em que, a hora que nós conseguirmos resolver essa equação da alteração da flora digestiva, do processo inflamatório que acontece no nosso aparelho digestório, isso vai melhorar, pode ser um caminho para melhorar ou mesmo a cura dessas doenças neurodegenerativas. Doutor, então, eu vejo que para a gente evitar tantas dessas doenças às quais o senhor se referiu aí, a gente tem que cuidar muito do nosso intestino. Isso é fundamental. E como que a gente faz isso? Então, Rafaela, eu acho que algumas coisas nós temos que mudar nos nossos hábitos de vida. Atividade física é uma coisa fundamental, pois nós estamos ficando cada vez mais sedentários. Então, isso já se demonstrou. Quando a gente faz atividade física, o nosso aparelho digestivo, o nosso intestino funciona melhor. E o principal que nós já comentamos anteriormente é a alimentação. Eu acho que os pré-bióticos, uma alimentação pré-biótica é fundamental. Saber quais os alimentos que vamos auxiliar, quais os alimentos que vamos tornar saudáveis e usar isso na nossa prática do dia a dia. Então, assim, seria comer melhor e usar menos medicamentos. Acho que isso seria o fundamental para a gente ter uma saúde do nosso aparelho digestório. Doutora, e justamente sobre alimentos, a nutricionista Susan Tribes, que ela é especialista em nutrição funcional, ela vai ensinar para a gente ter uma composição de alimentos que podem ajudar na saúde do sistema digestivo. Olha só! Para que tenhamos uma alimentação que estimule uma microbiota saudável, antes de mais nada, é importante que evitemos alimentos ultraprocessados. são alimentos que trazem na sua composição substâncias que agem reduzindo bactérias gram-positivas na nossa microbiota, reduzem nosso índice de diversidade. O índice de diversidade é um fator muito importante para a microbiota saudável. Ele fala sobre a variedade de espécies que nós temos nessa microbiota. Então, é muito importante que, primeiro, evitemos esses alimentos ultraprocessados e tenhamos uma alimentação baseada em comida de verdade. Em segundo ponto, e muito importante, é importante que a nossa alimentação tenha uma quantidade significativa de fibras. Fibras especialmente prebióticas. As fibras prebióticas são fibras que não são digeridas pelas enzimas do nosso corpo, chegam íntegras no nosso colo e agem estimulando bactérias gram-positivas. São substratos energéticos para essas bactérias e, com isso, estimulam bactérias gram-positivas e estimulam diversidade de bactérias. Essas fibras, elas são facilmente encontradas em frutas, verduras, legumes, cereais integrais. Então, para que tenhamos essa alimentação, é levar esses alimentos como a base principal das nossas refeições. Eu trouxe alguns exemplos. Então, é interessante que no almoço e no jantar, nessas refeições grandes, a gente opte por um prato de comida, comida de verdade, acessível, que venha na sua maioria, 50% de vegetais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. A cebola é um ótimo prebiótico, o alho poró, a lentilha também é uma leguminosa muito interessante, traz também uma fibra muito boa, muito indicada para a melhora da microbiota intestinal. A aveia, que foi um ingrediente utilizado para empanar o frango aqui nessa receita, também tem uma atividade prebiótica. O arroz integral também tem uma atividade muito interessante. As especialias de temperos são ótimos ingredientes também para a gente utilizar no nosso prato. O açafrão especial é uma especiaria prebiótica, estimula bactérias grãs positivas. Então, eu usei ele aqui para preparar o arroz, acrescente no final da preparação, que é mais interessante. Então, a gente, incorporando esses alimentos no nosso almoço e no jantar, nós temos uma refeição muito, muito interessante para estimular bactérias grãs positivas. Para complementar ainda, trouxe aqui a maçã e a banana e a gente ainda poderia complementar com aveia, psyllium, com outras fibras, que seria uma boa refeição, uma boa composição de lanches e de café da manhã. Então, trouxe vários exemplos incorporando esses alimentos na nossa rotina alimentar e evitando os ultraprocessados, com certeza nós estamos estimulando uma bactéria, uma microbiota grã positiva e bactérias com atividade benéfica para o nosso corpo. Doutora, a gente viu aí, né, então, a Susan, que é nutricionista, falando sobre os prebióticos, mas também fala-se muito sobre os probióticos. O que são eles? É, então, os probióticos seriam aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que a gente está tentando repor para que eles nos ajudem a melhorar a nossa flora. Então, quando nós temos uma flora que não é adequada, a gente tem tentado usar probióticos, seriam lactobacilos, hoje o que a gente tem usado mais como probióticos são os lactobacilos, né, para a gente tentar corrigir esse defeito. Lactobacilos, então, nós não temos ainda como remodelar completamente essa flora. Então, isso é uma grande dúvida que nós temos ainda. Nós usamos os lactobacilos, mas ainda nós não temos como fixar completamente esse lactobacilos na nossa flora, digamos assim, como se eu quisesse modificar completamente a flora e, vamos dizer assim, repaginar essa microbiota. Mas a gente tem usado esses probióticos justamente para auxiliar isso. é claro que as pesquisas estão evoluindo, nós temos cada vez mais cepas sendo lançadas, mas eles são realmente ainda agora uma boa alternativa que os gastroenterologistas, que os médicos, em geral, têm usado para auxiliar esses pacientes com disbiose. Sempre com orientação médica, né, doutor? É, você sabe o seguinte, como eu falei, cada um de nós tem uma identidade microbiológica diferente. Então, o lactobacilo para um determinado caso não necessariamente vai servir para outro tipo de paciente. Então, a gente tem que fazer justamente assim, avaliar cada caso e ver qual é a melhor indicação de probiótico para cada paciente. Nós temos uma infinidade de probióticos aí, né? Então, a gente saindo tomando probiótico por conta própria, às vezes os sintomas podem até se agravar ao invés de a gente ter benefícios com o uso desse micro-organismo. Porque meio que virou também uma moda, né? É, exatamente. Aí acabou virando justamente uma febre isso, né? A gente vê todo mundo falando de probiótico, lactobacilo. Só que assim, tem aquele paciente que toma um determinado lactobacilo, senhor doutor, eu piorei em vez de melhorar. Justamente por isso. É porque não foi escolhido o tipo de lactobacilo ideal para aquele caso específico. Por isso que nós temos que estudar cada caso individualmente. Quero saber do senhor qual é o impacto da bebida alcoólica para o intestino. Bom, o álcool, ele é um depressor por excelência, né? Tudo bem, ele tem o seu efeito relaxante, mas o álcool, ele altera muito, claro, quando ingerido em quantidades excessivas, né? mas ele pode também, além dele ser um agressor direto da mucosa, todo mundo sabe que às vezes ele bebe demais, no dia seguinte tem o quê? Tem aquela famosa gastrite alcoólica, né? Aquela irritação no estômago, no próprio intestino tem pacientes que bebem, tem diarreia, pacientes que ingerem cerveja e tem diarreia com muita frequência. Por quê? Porque o álcool, ele acaba sendo um irritante do trato digestivo. e ele também, por consequência, ele pode alterar a microbiota, ele pode alterar a flora. Você sabe que a flora de pacientes etilistas, pacientes alcoólatras, ela é diferente da flora de pacientes que não ingerem álcool com frequência. O que pode levar, por exemplo, a um câncer no intestino? Essa é outra pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo está buscando isso, mas já se sabe que alterações na flora, uma quebra nessa barreira mucosa, ela pode levar à penetração de substâncias irritantes e que essas substâncias, elas vão alterar, elas podem penetrar na célula, levar a uma alteração que o paciente já tenha uma predisposição genética e, com isso, levar a uma proliferação dessas células e que leve, então, a uma, a o que a gente chama de célula neoplásica, que é o câncer. Ele pode ser detectado numa fase inicial com uma chance grande de cura ou ele pode ser detectado numa fase mais avançada e aí com um prognóstico muito pior para esses pacientes. Nosso tempo, infelizmente, está encerrando e aí eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, doutor. Então, eu gostaria de agradecer a você, Rafael, e a oportunidade por estar falando aqui um pouquinho sobre um assunto tão apaixonante e tão polêmico que é o meu dia a dia do trabalho e dar uma mensagem a todos os telespectadores que, com medidas simples, a gente pode cuidar da nossa saúde, se alimentando bem, se exercitando e cuidando um pouquinho também, diminuindo um pouquinho o nosso estresse e a nossa atenção do dia a dia. sempre procurar o médico quando achar que alguma coisa não está adequada para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce e assim oferecer uma qualidade de vida melhor para toda a população. Eu agradeço. Nós que agradecemos então a sua participação aqui na nossa saúde por dividir tantos conhecimentos aí com os nossos telespectadores. Muito obrigada. A gente se vê numa próxima oportunidade, doutor. Imagina, estou sempre à disposição. Um abraço. Vamos encerrando então a nossa saúde de hoje. Eu vou ser obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.